Mas agora a gente volta no tempo para mostrar um dos ícones da geração precursora de todas essas alegrias para a torcida verde-amarela, um viajante das estrelas. Já sabe de quem eu estou falando? Olha aí! Foram 17 anos na seleção brasileira de vôlei, 540 jogos. Mas ele ficou conhecido mesmo por uma jogada intergaláctica. Já sabe de quem eu estou falando, né? Bernard Rasman. Seja muito bem-vindo no nosso quadro Ídolos para Sempre, Bernard. Eu que agradeço, Dani. Para mim é um prazer fazer parte desse programa tão importante da TV brasileira. Histórico, né? E essa responsabilidade de ser um ídolo para sempre? Bom, para sempre a gente não sabe, né? Porque as pessoas, a gente muda a característica, o visual. Na época que era moda eu usei cabelo, era moda eu usei bigode. A gente vai se transformando, ficando mais velho. Mas o importante é que a gente tem a sensação do dever cumprido. Passamos uma fase da nossa vida, eu devo tudo praticamente ao esporte. O vôlei me abriu portas, janelas de oportunidades que me fizeram morar na Europa, Estados Unidos, rodar o mundo inteiro. Então eu sou feliz e continuo produzindo e passando a minha experiência para essas gerações todas que estão chegando sempre. Bernard fez parte da Geração de Prata, seleção brasileira de vôleibol, que conquistou a inédita medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 1984. Fazer parte dessa Geração de Prata, né? Essa medalha, ela mudou a história do vôleibol brasileiro? Não tenho dúvida. Foi a primeira geração que conquistou uma medalha olímpica. Foi a primeira geração que trabalhou em tempo integral, liderada pelo Nuzman, que era o presidente da Confederação de Vôlei, hoje é do COBE. E foi a transformação da água para o vinho. Quando a gente passou da geração anterior à nossa, que treinava-se uma vez por dia, a dois treinamentos diários, inclusive sábado e domingo. Então, a repetição faz o campeão e essa geração trouxe ao Brasil a primeira medalha olímpica, que foi nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984. Em 1982, o mundo conheceu o inesquecível saque, Jornada nas Estrelas. Bernard conta que ele foi inventado na praia. Foi na praia, exatamente, com o sol que atrapalhava a visão do adversário. Quando ele olhava para cima, batia na cara. O vento mudava drasticamente a trajetória da bola. E eu fui aperfeiçoando. No início, as pessoas que jogavam contra mim, e o garoto ainda com 15, 16 anos, diziam que isso era palhaçada, isso não pode ser. Até que em 1982, quando no Mundialito, no Maracanãzinho, as duas melhores equipes do mundo se enfrentando, eu lancei o Jornada e foi um sucesso. Foi uma coisa que chocou, da noite para o dia, uma geração de desconhecidos. Viraram ilustres atletas famosos e a gente já não podia mais andar na rua. Foi uma coisa maravilhosa. Eu acho que o Jornada ajudou bastante, mas foi uma geração que trabalhou muito junto e todos merecem tudo o que ocorre até os dias de hoje com cada um de nós que participamos daquela geração. Bernard, em 2005, veio o Hall da Fama nos Estados Unidos. Você foi o primeiro brasileiro a integrar o Hall da Fama? É, um orgulho para mim, eu ter sido eleito o primeiro brasileiro a entrar no Hall da Fama do Mundo, em Holly Oak, no Massachusetts. É uma cidade que tudo gira em torno do vôlei. Você chega na Welcome to Massachusetts, Bem-vindo a Massachusetts, the birthplace of volleyball, a terra do vôleibol. As ambulâncias locais, tudo lá de respeito ao vôleibol. E lá começou, se inventou esse vôleibol em 1896, na ACM, a Associação Cristã de Mossos. E que até hoje é a sede do Hall da Fama, onde já existem outros brasileiros e muitos outros virão, não tenha dúvida, em função do que representaram e representam para a história do nosso vôleibol. Depois que se aposentou das quadras, Bernard iniciou uma carreira político-esportiva. E eu aproveitei toda a minha popularidade e influência e me lancei como deputado, fui dois mandatos de deputado, depois fui ministro do esporte anterior a isso. Hoje fui eleito, há dois anos atrás, membro do Comitê Olímpico Internacional, tenho a honra de ser o sétimo da história do nosso país. O Nusma ainda é membro, o Avelange foi membro e tantos outros que já fizeram parte dessa mais importante agremiação esportiva olímpica do mundo, que fica na Suíça e eu represento o Comitê Olímpico Internacional no Brasil. Nós estamos exatamente aqui no Comitê Olímpico Brasileiro, que agora faz parte do dia a dia, da sua rotina. São muitos desafios, pensando em Toronto, pensando em Jogos Olímpicos de 2016, muita coisa, né? Não tenha dúvida, Dani. Isso aí começou em 1995, com a entrada do Nusma, como presidente. Eu também fui lançado como membro da Assembleia do COBE. Já fui presidente de comissão de atletas, hoje eu sou vice-presidente da Olimpíada do Rio de Janeiro, do Rio de 2016. Faço parte de várias comissões. Diretor de esportes do COBE? Diretor estatutário do Comitê Olímpico Brasileiro. No COE eu tenho quatro comissões importantíssimas, que tomam muito meu tempo. Chefei as missões brasileiras desde 2005, inclusive chefearei agora em Toronto e também no Rio de Janeiro, as Olimpíadas de 2016. Então, é um cargo que, para mim, não é cargo, não é trabalho. Para mim, é um prazer. É uma experiência de vida que você bota para fora e consegue satisfazer e fazer a tua vida continuar a ter sentido. E com toda a experiência, Bernardo acredita que disputar uma Olimpíada em casa pode ajudar na conquista. Os nossos atletas se encarregam mais de todo o carisma que o povo passa, a torcida, a família estando presente. Os patrocinadores dão mais apoio aos atletas. O Comitê Olímpico e as confederações unidas traçaram um plano que não faltasse absolutamente nada para que nossos atletas pudessem ter a sua melhor performance nos Jogos. Nós acreditamos que o Brasil vai estar entre os dez primeiros colocados em número de medalhas. Para que isso aconteça, a gente tem que crescer em algumas outras medalhas que nós não temos a tradição. Temos aquelas tradicionais que sempre trazem, mas a gente está investindo em treinadores estrangeiros. São quase 50 hoje e que tem feito, ao longo desses últimos anos, uma parceria com os atletas. E os resultados têm surgido amplamente. Toda hora tem um campeão mundial de alguma modalidade nova que está surgindo. Isso nos faz crer que a delegação brasileira aqui no Rio e também em Toronto vai ter um resultado melhor do que já houve na sua história. Como está o nosso vôlei de praia masculino e feminino, expectativa para 2016? O vôleibol, não só de praia como de quadra masculino e feminino, são uma referência. Assim como a vela, assim como o judô e outros esportes. E a expectativa é que a gente traga medalha em tudo, né? O vôlei de praia tem chance para trazer aí quatro medalhas. Tem um turno masculino e um feminino, que são quatro duplas, que podem trazer ouro, prata ou bronze. E o vôlei de quadra, que também já é uma tradição, estão muito bem preparados. E a gente tem certeza que dentro de casa a gente vai fazer o bonito para poder exatamente dar orgulho maior ainda a todo o povo brasileiro e ao mundo, mostrando que o vôleibol é um esporte que veio para ficar enraizado na cultura do nosso povo. Você como o nosso ídolo para sempre de hoje, eu te pergunto, como você quer ser sempre lembrado? Eu quero ser sempre lembrado como um ex-jogador de vôlei que fez parte de uma geração, que trouxe um esporte que não tinha a menor popularidade e tornou-se forte e continuamente produtivo, trazendo resultados. O vôlei é a prova que o esporte é viável no Brasil. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar a vocês. É isso aí. Muitíssimo obrigada, Bernardo. Mais uma vez aqui no estádio. Obrigado, querido. É sempre um prazer. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Nosso ídolo para sempre. Muito obrigado.